Mano, eu vou aqui, nesse jeito, 4 dóis 75, ei! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 5, 4, 3, 2, 1. Oi. Já foi o sorteio da Carambit? Ainda não. Então, Luque, Luque, Paulin Profitairo. Estamos aqui na conta do Luque, Luque. Vamos depositar para ele 150 dólares. 150 dólares usando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus, vai para 195 dólares. 45 dólar de grátis. Se prepare para o sorteio mensal de outubro, que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios, temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, eu vou aqui. Nesse jeito. Saulo Minim e Fé. Tem Deus. O inscrito acabou de pegar o Proveble Fair para ganhar uma M9 na Saulo Minim. Só que ele ganhou uma Alpe Azimod. Por que a gente não pode ganhar o mesmo Proveble do inscrito? Inclusive, faz tempo que a gente não ganha uma M9 aqui na conta de um inscrito, né? Na Saulo Minim. Faz tempo. Toma, Luvinha. Bom, começamos bem. Começamos bem. Gastamos apenas 14 dólares do saldo real. E ganhamos uma luva de 186. Ou seja, já paga o valor depositado e ainda tem 140 dólares de saldo aqui. Essa luva tem como a gente trocar por uma faca ou por uma outra luva. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou esquipar uns heads na Azimov Mini. Vou esquipar 100 vezes. 20. 30. 996. Eu acho que 996 não ganharia faquinha na Saulo Minim, velho. Acho que ganharia shadow. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Legal. 90. Ah! Ah! Legal! Ah! Ah, porra, mix de emoções aqui, velho. Tô feliz que ganhamos a M4, mas tô meio bolado. Que era um provébile 9994, velho. Era uma Flip Tiger Tooth na Saulo Mini. 400 dólares. Não dá pra reclamar, né? Você escripou o Grimm. Não, não escripou o Grimm, não. Calmou, mais 100, mais 100, mais 100. Vai que a oportunidade bate na porta de novo. 20. Mano, foi numa caixa de 14 centavos ganhar uma M4 de 66 dólares. É do caralho, pô. 30. Acabaram de ganhar uma AK aqui também. 40. 50. 60. 60. Acabaram outro. Ganharam outro M4 aqui. Acabaram de ganhar. Ah. Pô, tá pagando essa caixa toda hora, velho. Bora. 10. 20. 30. Tá no famoso Skip Green, Saulo? Como assim? Calma lá. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 100. Agora fala do Skip Green aí, pô. Foi 100. Clean. Agora nós vamos lá passar o Lumini de novo. E fé que vem outro daquele provébile absurdo. A oportunidade a gente teve, né? Mas acabamos gastando numa M4. Paga M9zinha. Paga M9zinha. É pedir muito no M9z? Não é, não é. Mano, se paga uma M9zinha aqui, eu viro um mortal, velho. Você sabe virar mortal? Eu pago mortal, velho. Seu mortal é mortal mesmo. Saulo é. Dá um jeito, mas faz um mortal improvisado, né? É, guys, não pagou. Mas tá bom. Foi um profit legal. 150 dólar virou uma M4. A gente teve a oportunidade. Só que infelizmente eu skipei a oportunidade da Flip também, né? Chorinho? Eu acho que você chegou atrasado mais em frente. Foi um mega profit legal aqui pro inscrito. Ainda tem umas caixas gratuitas. Deixa eu ver o que eu consigo arrumar aqui. Foi, foi, foi. Perfeito. 4 dóis e 75. Ei! Ah! Guys, ganhamos pra ele então no total 250 dólares. Que na Steam vai valer até um pouco mais. Eu vou pegar pra ele uma Falcon Lore. E no lugar desse M4 Azimov, eu vou pegar pra ele uma Alp Wildfire. Olha lá. Saiu bem, saiu bem. Podia ter saído melhor, né? Nossa, se paga aquela Flip, era 600 dólares de profit aqui na conta dele. Tá lindo, tá lindo. Deixa o tirinho na luva. Que daí? Acelera! Não acelera, né? Tá lá, guys. Oxi! Ô, Luke, você ganhou a Canova? Caralho, você tá sortudo pra cacete, meu irmão. Tá. Tá ótimo, né? Tipo, sorte, muita sorte e um pouco de azar, né? Tem que ser equilibrado. Ela veio com um float terrível. Mas tá bonita. Aí, ó. Olha isso, guys. Ele ganhou a AK nova. A Beabá dos Monstros. Eu não vi nenhuma outra pessoa ganhando essa AK, velho. Eu acho que é o primeiro inscrito que eu vejo ganhando. M4 Fade, nós já vi uns 4 e 5 postando. A Desert Blue Jam lá, um monte. Essa AK aqui é a primeira vez que eu vejo alguém ganhar. Ô, irmão. Você ganhou hoje ela. Ele falou que postou no Discord. Eu não cheguei a ver. Aí, ó. Há uma hora atrás, velho. Ô, Luke. Na moral mesmo que você dropou essa AK uma hora atrás. Aí veio pra live falar que ganhou a AK. E ganhou o sorteio aqui do... Você é louco. Hoje você tá sortudo num nível... Aí, eu também ganhei essa daqui, essa UMP. Eu ganhei a UMP e a Galil até o momento. Nossa, essa daqui... Parabéns, parabéns. Guys, vocês têm a teoria de que se ele tivesse aberto outra coleção, teria vindo o item vermelho de outra coleção? Ou ele só ganhou o item vermelho porque ele foi nessa coleção? Nunca dá pra saber, né? Peguei a Blue Jam. Não acredito nisso. Olha, ele gravou pegando ainda. Ó, bonita essa aquele. Pegou, hein? Cara, ele pegou a melhor do mundo. Nossa, essa dele tá insana. Tá ligado? É um azul oceano mesmo. Eu ainda não tinha visto uma tão legal assim, não. É um azul por completo. Escuta o áudio. É legal demais. Tem áudio? Ah, tem, hein? Ah, não veio nada. Ô, meu Deus. Olha ali, cara. Caralho, bicho. Amei. Olha só. Olha só. Ah, que filha da puta, mano. Caralho. Puta que pariu, mano. Caralho, tomara que isso vale uma nota que eu tô precisando. Aí, pô. Veio nada. Aí, do nada. Pô, toma. Olha que 244 dólar virou mil dólares. Caralho, e olha como veio a carambite do Carrara. Ganhou no CSGO Net. 200 e poucos dólar ele depositou, ganhou essa carambite de mil dólares. E olha como que ela veio. Mas tá valendo. Tá valendo demais. E o Playside não tá zoado também, não. É um Playside bem douradinho. É, os inscritos tá forte, mano. Os inscritos tá forte. Vamos ver se tem mais coisas. Será que tem Overpay? Ah, alguma coisa. Alguma coisa tem. Ah, essa daqui deve ter. Mas, mano, tá vendo? Olha a diferença. Essa daqui tá muito foda, mas é um azul meio... Um azul claro, azul escuro. Azul claro, azul escuro. Olha essa daqui, desse menino aqui, velho. Tá vendo que não tem um azul escuro? Mano, eu acho que essa desert aqui, eu boto muita fé que vai ter uma valorização legal. Vai ter um Overpay legal. Essa desert aqui, sim. Rapaziada, depositei 10 dólares, pagou em 3 tentativas. Parabéns, pô, guys. Só profitaço legal pra caralho. A gente entrou na conta do inscrito aqui também. Fizemos um profite legal. Deixa eu mostrar aqui as skins que a gente ganhou pra ele. A gente ganhou essas duas, depositei 150 dólares. Pegamos uma Alp Fogo Selvagem, testada em campo, que vale 377,90. E pegamos também uma Falcon Lory, testada em campo pra ele, que vale 1.187 reais. 1.564, depositou 150 dólares e sacamos pra ele 286. Pra ele foi 100% de lucro, ele tá feliz pra caramba. Mas eu acho que o principal motivo de felicidade pra ele hoje é isso aqui, né? Ele conseguiu ganhar Beabá dos Monstros. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. E uma parabenização, um parabéns especial pro Doug Banner, que ganhou a Desert Eagle mais bonita que eu vi até o momento alguém ganhar. Um azul oceano, um blue gem oceano na nova Desert Eagle Tratamento Terme. Parabéns, não sei nem quanto essa Eagle vai valer, mas simplesmente insana. Parabéns, meu querido. Eu adoro, mano. E aí 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 Obrigado.